Música Pensa que o empoderamento feminino é de agora? É porque ainda não conhece a minha história Tintubes News, novela Jesus, deixe seu like, assine o canal, ative as notificações Capítulo 192, sexta-feira, 19 de abril Jesus chama os apóstolos até o Monte das Oliveiras Maria Madalena discute com Petrônios Ela descobre que o centurião ajudou os apóstolos e se arrepende Petrônios diz ter visto Jesus ressuscitado E Madalena aceita se casar com ele Trinta anos se passam Paulo e Lucas conversam e se preparam para escrever Obrigada por sua visita Deixe seu like, assine o canal, ative as notificações Compartilhe com seus amigos Até a próxima Música 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 Amém.